Prefácio à 1ª edição 2 Então caiu o fogo do Senhor 1ª reis, capítulo 18, versículo 38 Corria o ano de 1960 Em Campina Grande, Paraíba, todas as denominações evangélicas haviam se reunido no propósito de realizarem uma campanha evangelística de domingo a domingo no estádio Getúlio Vargas durante um ano empenharam-se numa preparação séria, ádua reuniões, reuniões diárias de oração pela manhã bem cedo em todas as igrejas da cidade vigílias, jejum, quebrantamento, acertos disposição de andar a segunda milha e grande expectativa a cidade parecia impregnada da presença do Senhor apenas com os preparativos Tive o privilégio de ser o pregador da campanha Graças à misericórdia de Deus E ao convite dos pastores reverendageu Lídio Pinto e missionário Pierre Dubose idealizador do movimento É difícil descrever o que Deus realizou naqueles dias em resposta às orações do seu povo Inúmeras conversões e novas igrejas organizadas No último dia, apesar da chuva que caiu a cidade foi abalada pelo ardor dos evangélicos e os jornais noticiaram o fato Ainda hoje alguns testemunhos maravilhosos glorificam o Senhor Passados alguns meses Um pastor do interior de um estado nordestino me escreveu Depois da experiência de Campina Grande Trabalhando na mesma cidade, na mesma igreja Em três meses levei mais almas a Cristo do que em quinze anos No decorrer desses anos Venho clamando ao Senhor a semelhança de William Dubose Acho que é assim que pronuncia o nome dele Faz isso outra vez, Senhor Faz isso outra vez, Senhor Essa oportuníssima mensagem do pastor Hernandes que você tem nas mãos pode revolucionar a sua vida Sabemos que avivamento espiritual é obra do Espírito Santo E batismo com fogo Só o Senhor pode conceder O Espírito Santo é o agente Porém, o coração de cada um de nós É o campo que precisa ser incendiado Isso requer de nós oração, preparação e desejo ardente de recebê-lo Leia e medite seriamente nessa mensagem O roteiro bíblico para o batismo com fogo aqui apresentado é claro Experimente Segui-lo Comece imediatamente Quem sabe é através de você que o fogo chegará à sua casa Ou à sua igreja Que seja tudo para a glória do Senhor Amém Reverendo Antônio Elias Igreja Presbiteriana Do Brasil